Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto, desde já te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixe um like nesse vídeo também, isso ajuda bastante e vamos aí agora ao resumo das notícias. O senhor da Ripple critica a SEC pelo uso de relatório do XRP em processo, então só para você ter uma ideia do que rolou, basicamente a SEC está atacando a Ripple, falando que você trabalha com valores mobiliários, mas o que é valor mobiliário? Ah, não sei bem o que é, eles não explicam claramente nunca o que são valores mobiliários e por consequência a gente acaba não sabendo, não tendo parâmetros para fazer qualquer tipo de avaliação. Então, por essa razão, o próprio Departamento de Justiça norte-americano, por esse e outros motivos, chegou à conclusão que o XRP emitido pela Ripple não é valor mobiliário. E um dos critérios foi, a SEC não apresentou motivos, provas e indícios suficientes que mostram que o XRP é um valor mobiliário. A SEC ainda pode recorrer, só que agora eles utilizaram uma informação da própria Ripple que ela publicou contra ela mesma, talvez tenha sido um tiro no pé, não se sabe. Mas a Ripple publicou um relatório que eles afirmam que vão criar aí, estão entrando de cabeça um novo compromisso de trazer maior transparência no futuro a respeito da sua moeda, de seus projetos, de sua empresa e tudo mais. Daí, o que a SEC fez? Correu lá, pegou esse relatório e está vendo? Existe uma falta de transparência na Ripple que a própria empresa reconhece a ver. Só que a grande questão é, o fato de eu chegar e falar assim, ó, eu vou treinar e vou me exercitar para ficar cada vez mais forte. Não significa que eu já não seja forte, significa que eu quero alcançar um nível maior, né? E foi diretamente o que a Ripple falou, queremos apresentar maior transparência no futuro. Não significa que eles não tenham algum grau de transparência agora, só que a SEC, né? Eles não sabem mais para onde apelar, eles não sabem mais o que fazer para impedir o avanço das criptomoedas, para impedir esse mercado, para atrasar isso tudo. Então, eles estão tentando se agarrar em qualquer fagulha de esperança, de argumento, para ver se cola o negócio. E, bom, não se sabe até onde isso vai, se eles vão recorrer e tudo mais, mas eles estão tentando. Binance responde sem comentários a notícia de que vai encerrar as operações nos Estados Unidos para proteger seus empreendimentos globais. Então, existe aí uma possibilidade, que considero eu ser ínfima, mas da Binance encerrar as atividades definitivamente nos Estados Unidos. Isso acontece porque todo mundo sabe, né? Está rolando aquele processo lá da SEC, que fez 13 acusações contra a Binance, que ela estaria supostamente operando valores imobiliários sem autorização. E o que são valores imobiliários, né? Tudo que a SEC decide que é. Então, ela decidiu que as moedas que tem lá na Binance são valores imobiliários e agora dane-se, né? A Binance que se vire aí e pague multa por uma coisa que a SEC resolveu tirar do Anos agora. E daí, com isso, também tem outras acusações rolando, nenhuma delas diretamente de fraude ou algo nesse sentido assim. E nenhuma delas que chegou a prejudicar qualquer tipo de cliente ou pessoa, né? Eles só estão falando aí de possíveis riscos em torno da Binance, mas até o momento não encontraram pessoas lesadas. E o que acontece é que agora está um rumor aí de que a Binance vai sair dos Estados Unidos e isso pode ser o fim para a Binance e tudo mais. Bom, vamos lá. Existem duas Binances no mundo hoje, tá? Existe a Binance que opera nos Estados Unidos, que opera lá em território norte-americano. E existe a Binance que opera no resto do mundo, a Binance internacional. Sim, a receita oriunda dos Estados Unidos é muito relevante para a Binance, é muito importante para ela. Porém, ainda assim, eu acredito que a corretora muito provavelmente optaria em ter, mesmo que fosse uma unidade menor, algo reduzido, funcionando lá em território norte-americano e ainda poder anunciar, poder trabalhar para um certo dia, quando as coisas melhorarem, poder crescer, do que sumir no mapa, né? Algumas empresas, algumas corretoras saíram oficialmente dos Estados Unidos. Mas eu não acredito que a Binance encerraria suas operações. Mas é claro que, de repente, se estrategicamente for essa ideia, eu não descarto totalmente. Mas, às vezes, pode ser até uma estratégia aí que está sendo discutida dentro da própria corretora. Mas a gente não tem como saber, até porque ela não comentou nada a respeito. Porque, se ela fala alguma coisa, basicamente, as pessoas vão começar a tirar o dinheiro. Ah, as operações vão parar de usar. E já era. Então, isso daí tem que ser pensado, analisado e divulgado com muita calma, caso aconteça. Credores da FTX criticam o plano de reestruturação da Exchange. Eu também apresentei minhas críticas, mas é claro que eu tenho que fazer uma ressalva, né? Eu não tenho ideia melhor, tá? Eu não tenho... Se me colocassem à frente disso, eu não saberia exatamente o que fazer. E eu não consigo ver solução para isso, a não ser você caçar loucamente aí os bens do SBF e daqueles envolvidos nessa fraude gigantesca que elegeu o Partido Democrata lá nos Estados Unidos. Então, que eles fizeram toda essa fraude para poder financiar o partido. O partido hoje que tem maioria lá na gringa. Então, eu acredito que você teria que fazer uma investigação política. É algo muito mais profundo do que realmente parece essa situação. Então, eles pegaram o dinheiro de pessoas no mundo inteiro para financiar campanhas políticas. É uma coisa assim que eu nunca vi na história. Nunca houve. Eu acredito que nunca houve na história algo tão grande que fosse de fato assim... Uma fraude tão grande para financiar partidos, né? Bom, e o que acontece é que... Qual o plano deles? Não, não. Vamos tratar o negócio superficialmente. Vamos reerguer a corretora. E mesmo sem ter experiência no assunto, vamos fazer ela funcionar. Vamos fazer dinheiro. E quando ela estiver lucrando, a gente paga o que a gente está devendo. Cara, eu entendo. Ah, agora é o governo norte-americano que está à frente da FTX. Eles que estão mandando. Eles estão ditando tudo e tudo mais, né? Se você for olhar a situação, eu duvido que aconteça uma segunda fraude. A chance é ínfima. É quase nula. Mas... Porque, né? Bom, enfim. Não estou falando que o governo é santinho. Mas eu acredito que não aconteceria uma outra fraude. Mas, com isso, a gente vê que uma vez que a confiança foi quebrada, a FTX não vai nunca mais... Eu não acredito, tá? Talvez nunca seja uma palavra muito forte, mas eu não acredito que ela vai ter a mesma força e o mesmo peso que tinha antes. Gente, ela estava crescendo de forma avassaladora. Ela, no mínimo, aliás, no máximo, vai conseguir chegar aí nos top 100 corretoras mundiais. Mas, levantar a grana para pagar todos os clientes, eu duvido. Sinceramente, duvido. Então, por enquanto é isso. Muito obrigado por ter assistido. Espero que, realmente, essa seleção de notícias que eu trouxe aqui para você e os comentários tenham sido útil. Muito obrigado por assistir até o fim. E, antes de bora, deixa aquele like maravilhoso aí, que tanto ajuda a gente. E até mais.